Sirvo nossas façanhas, demodelo a toda a terra, demodelo a toda a terra, sirvam nossas façanhas, demodelo a toda a terra. Hoje aqui prestigiando a medalha Média do Pão Roupilha ao empresário e também do Instituto Floresta, Cláudio Gomes. É um momento importante de reconhecimento às pessoas que de forma voluntária trabalham e apoiam, ajudam a nossa sociedade. Eu quero aqui saudar a iniciativa da colega, a deputada Anne Ortiz, que em nome de todo o parlamento reconhece o trabalho do Cláudio Goldstein, que está como presidente do Instituto Floresta, que vem fazendo um trabalho muito importante pelo fortalecimento da nossa segurança pública, também auxiliando de forma muito efetiva no enfrentamento à pandemia, a todos os colaboradores do Instituto Floresta, os fundadores e aquelas pessoas físicas ou jurídicas, empresas que ajudam. É um trabalho fundamental e que tem proporcionado resultados importantes em nossa sociedade. Então é uma justa e merecida homenagem àquelas pessoas, como eu disse, de forma voluntária e espontânea, trabalham e apoiam causas importantes da nossa sociedade. E o Cláudio Goldstein representa exatamente tudo isso. e aqueles que também passaram já pelo Instituto Floresta, o nosso reconhecimento pelo apoio a toda a sociedade gaúcha. Obrigado, Paulo. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Sejam nossas façainhas De modelo a toda a terra De modelo a toda a terra Se vão nós as facerias de modelo a toda terra